E se o Pebble Smartwatch não era opção para si devido ao seu design, temos agora o novo Samsung Gear S, o novo equipamento da Samsung, o nome Smartwatch da Samsung, tem um ecrã, como podem ver, curto, interessante, reparem que aqui o alarme é que não deixa curir tudo, mas normalmente o boné é realmente desta impressora, que na verdade é mais ou menos, aliás, é mais fino do que o Pebble, mas a nível de ecrã, que é o grande destaque, além de ser tudo, tem uma ideologia engraçada, com os novos ecrãs Samsung, como devem ver mesmo no Galaxy Alpha, num outro vídeo que nós temos, e passem lá para ver, deem uma vista de olhos, o ecrã não se sente que é o ecrã, faz lembrar os e-readers da Amazon, que acaba por ser engraçada a sua forma de interação com o utilizador. A nível de aplicações, tem as aplicações da Samsung, isto não é um Android Wear, isto é um Tizen, Tizen, correto, um Tizen, não é um Android Wear, o que é uma pena para nós, mas sentimos um pouco de lagre na altura que queremos passar de aplicação para aplicação. É realmente uma boa inovação da Samsung este Gear S, nós, Forge News, acreditamos que o Gear S2 será muito mais vantajoso do que este, terá alguns updates, principalmente a nível software, que vão fazer que a forma de touch do utilizador com o smartwatch seja melhor, seja melhorada e seja perfeita, não é o caso deste smartwatch que há alturas que uma pessoa passa de um lado para o outro e não responde da forma correta. No entanto, é interessante ver que a Samsung, principalmente, fez algo que as pessoas pediram, que é um SIM, um cartão SIM, a possibilidade de inserir um cartão SIM no smartwatch e utilizar independentemente do seu smartphone. Isto é, pode fazer chamadas, receber mensagens, enviar mensagens, tudo através do seu smartwatch, completamente independente do seu smartphone. Outra das coisas também engraçadas deste smartwatch é também o Heart Rating, ele mede o teu batimento cardíaco, que também é interessante, principalmente para pessoas que tencionam fazer fitness, tendo também aplicações que lhe vão ajudar na sua saúde, como o Nike Running e aplicações da Samsung. Eu vou tentar depois escrever aqui uma SMS, isto está em polaco, é super complicado, mas vamos lá escrever aqui como é que isto fica e acreditem ou não, isto parece mais simples, é mais simples do que o que parece. Forge News, epá, deixem-me encontrar aqui o ponto PT. E agora é aquela parte que falhou, falhou. É interessante, fiquem atentos para mais notícias, isto foi uma rápida review ao Samsung, ao novo smartwatch a Samsung. Quando estivermos em mão, antes de fazer uma review mais analisada, mais concreta, mais detenida sobre este novo smartwatch, fiquem atentos ao nosso site em 4gnews.pt, onde na IFA temos todas as novidades, portanto no site do YouTube, por isso subscrevam os nossos canais de comunicação, com a tecnologia falada toda em português.